Era véspera de Natal. O ano era de 1800. Nos arredores de Nevada, cidade de Londres, Inglaterra, vivia Isaac Lee Grossman, um menino de 7 anos que passava a noite sozinho em seu sótão empoeirado. Naquela mágica noite, Isaac pediu às estrelas que pudesse ter um amigo para brincar e, felizmente, seu desejo foi atendido. Quando acordou, encontrou ao pé de sua cama uma estranha caixa de madeira feita à mão, pintada com belas cores e palhaços felizes estampados. Tinha uma etiqueta que dizia Para Isaac e um texto gravado Laufen Jack in a Box. Nunca tinha recebido um presente e ficou emocionado. Agarrou impaciente a alça de metal da caixa e a girou. Então a música Pop Goes the Weasel tocou. A caixa se abriu e saiu uma fumaça colorida e confetes. Havia algo mais. Era um palhaço esbelto e multicolorido. Tinha cabelos ruivos brilhantes, um grande nariz de arco-íris e, em seus ombros, plumas que enfeitavam sobre o branco. Seus braços eram longos e chegavam quase até o chão. Quem é você? Meu nome é Laufen Jack. Sou seu novo amigo para toda a vida. Sou mágico, nunca me canso de brincar e me adapto à sua personalidade. Ou seja, o que você gosta, eu gosto. Isaac ficou encantado. Passava os dias brincando com Jack e ouvindo suas histórias. Em um dia quente de primavera, Isaac saiu para o jardim para brincar de pirata com Jack por um tempo. Quando viu o gato do vizinho pular a cerca, pediu a Jack que o pegasse. O palhaço estendeu a mão e pegou o felino desprevenido. Ele tentou se soltar e Jack apertou com mais força para contê-lo até que o gato ficou sem ar. Isaac começou a rir alto sem poder evitar. Sua mãe apareceu e lhe pediu explicações. Tentou dizer a ele que tinha sido seu amigo Jack, mas ela não acreditou e ficou preocupada e decidiu mandá-lo para um internato. Isaac não podia levar a caixa de Jack com ele. Então se despediu do seu amigo e ele não teve escolha a não ser voltar para sua caixa. O tempo passou e Loffing Jack permaneceu trancado. Todos os dias esperava por seu amigo especial, mas ele nunca vinha. Ao longo dos anos, as cores brilhantes do palhaço começaram a desaparecer até ficaram preto e branco. Quando Isaac completou 20 anos, seus pais faleceram e ele herdou sua antiga casa. Um dia Jack ouviu alguém subindo as escadas. Era Isaac. Parecia diferente, tinha um olhar obscuro e estranho. Uma vez no quarto, ignorou completamente a caixa de Jack. O palhaço ficou desapontado. Naquela mesma noite, Isaac convidou um amigo para sua casa. Tudo estava indo perfeitamente até que começaram uma briga. Isaac com raiva deu um soco tão forte que seu amigo bateu a cabeça na estante e caiu no chão, deixando uma poça de sangue. Jack assistia a cena desde sua pequena prisão. Que jogo maravilhosamente fascinante! O palhaço pensou e não pôde deixar de dar gargalhadas. O olhar de Isaac tinha um vislumbre de loucura. Não só a caixa de ferramentas, partiu para se livrar do cadáver. Primeiro usou uma faca curva e esfolou o corpo. Então, em uma lata de lixo de metal, derramou todos os produtos químicos para dissolver a carne. Tirou os ossos e os colocou sobre a mesa. Laufen Jack observou atentamente enquanto seu velho amigo moldava uma grotesca cadeira humana. Forrou o assento com pele e colocou o crânio sobre ele. E ficou satisfeito com sua obra. Mas ainda tinha sede de sangue. Nas semanas seguintes, aperfeiçoou sua oficina de horrores com uma cama de tortura e novas ferramentas. Esculpiu uma máscara de madeira sinistra e aterrorizante semelhante às do carnaval veneziano e foi em busca de novas presas. Laufen Jack observou como a personalidade de Isaac se tornava cada vez mais sombria e sádica, cruelmente torturando e assassinando seus convidados enquanto eles imploravam por misericórdia. Em uma noite fria de dezembro, os pregos enferrujados em uma das prateleiras do sótão cederam e várias coisas desmoronaram, incluindo a caixa de Jack. Isaac decidiu subir para investigar e encontrou a caixa surpresa de sua infância. Segurou o objeto entre as mãos e começou a girar a manivela. A música Pop Goes the Weasel tocou e Isaac cantou o verso final. A caixa se abriu, mas não aconteceu nada. Estava vazia. A jogou no chão e deu a volta. Nesse momento, ouviu uma voz rouca, assustadora. Isaac! Laufen Jack estava completamente desbotado, seu cabelo preto e maranhado caindo em seus ombros. Tinha uns dentes afiados na forma de um sorriso insano e suas roupas haviam perdido a cor. Tão bom finalmente estar livre! Sentiu minha falta? Agora posso finalmente brincar com meu melhor amigo! Isaac estava paralisado de medo. Os longos braços de Jack agarraram suas pernas e o puxaram para a cama de tortura. O palhaço pegou uma faca com seus dedos afiados e cortou a língua de Isaac. Tudo estava cheio de sangue. Isaac se contorcia de dor e fechou os olhos. Jack pegou alguns pregos e abriu as pálpebras para pregá-las na sobrancelha e na bochecha para manter seu amigo bem acordado. Depois fez um corte na barriga por onde conseguiu retirar os intestinos para fazer um lindo laço que colocou em sua cabeça. Isaac estava ficando cada vez mais cansado. Antes de perder a consciência, viu como inúmeras baratas saiam da boca do palhaço e inundavam seu corpo. Podia senti-las em seu interior devorando a carne. Foi um prazer, Isaac, mas agora tenho que ir brincar com outras crianças solitárias do mundo. Laufen Jack se despediu do amigo com essas palavras e arrancou seu coração, que ainda continuou batendo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!